e aí ó vamos ver se eu consigo fugir já comeu já meu vamos ver agora aqui ó a vez da laninha já foi devorado é bem amanhã gente agora é essa está sendo devorado o bicho O bicho é atrás, o bicho Bora Tá vindo Bora Vem Vem Ah, foi demorado logo aqui Foi demorado também, já de primeira, hein Aí Nossa, tá difícil Quanto tempo não vai passar Tá muito bugado aqui, ó Esse jogo é difícil, impossível passar Mas não vai passar agora É, tem que ser aqui pra cima Fica em cima Aí É em cima Aí, ó Tá difícil, impossível fazer esse jogo Se alguém conseguir menos que nós Ah, voltei pra cá Tá, vamos tentar Desliza, mas não vai Negócio É que esse celular aqui é lisão a tela dele O bicho tá vindo por novo lá atrás, ó Tem que se alinhar aqui também Quase Mano, tem que chegar na porta Acho que tem que clicar onde? Sei lá Acho que tem que clicar no canto Não, tem que clicar aqui vai Aí vai o boneco Tá, sim, tem que rastar não Não, tem que desliza Não, tem que desliza Tem que desliza? Ó, louco Pera, eu já tô vendo esse tipo de coisa antes É bugado, mano Eu já tô vendo esse tipo de coisa É mó bugado E aí, ó Já lá eu consegui Ficou bugado no final, meu Não Pô, a gente se mata pra fazer um vídeo deles Pra ver um pão de forma Pra fazer mais sério que nós, pô Tem que ser duas vezes eu clicar, né? Ó, o bicho tá comendo logo aqui, já, né? Não Ó, o bicho tá comendo logo aqui, já, né? Ó, o bicho tá comendo logo aqui, já, né? Ó, não Quase, quase Que coisa, meu Ó, agora Ele voltou Quase quanto ele voltou? Eu não sei Ele não tá bugadão ali Ah, porque ele imita mesmo, né? Ah, não Ele tá bugado Ele tá bugado Agora tá vindo Merda, vai Vai, vai, Bob Esponja Vai Move Se move Ó, o bicho tá bugado, né? Passou Demorou, mas passou Eu não sei o que é o bicho, né? Obrigado.